Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui no espaço de pesca com novidade. A Dyson lançou linha multifilamento 4X, na melhor fábrica de linha do mundo. Vocês vão se surpreender, eu já usei muito essa linha, então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês, linha ION, novo lançamento da Dyson Fishing, linha 4X. Ficou top demais, extremamente macia, muito bacana. Várias vitolas e libragens e já está disponível aqui no espaço de pesca com um preço bacanérrimo. Vamos aqui na bancada, vou mostrar pra vocês. Então vamos lá pessoal, essas são as libragens que tem. Vou começar aqui da 015, que é a mais fina, tá? 015 aí pra você trabalhar com iscas ultralight, ó que legal. 015 em milímetros, tá? 5.44 quilos. Os carretéis sempre tem 200 metros de linha, o que é muito bacana. 200 metros é linha pra caramba, tá pessoal? Dá pra você encher tranquilamente uma carretilha. Se você fizer cama aí, dá pra você encher duas carretilhas. Legal. Vamos lá, a quantidade de linha é bem bacana. Esse daqui ó, 017, 6,80 quilos, 200 metros. 021, 9,07 quilos, 200 metros. 023, 11,34 quilos. 0,27 milímetros, 13,61 quilos. 0,34 milímetros, 22,68 quilos. E a 0,30, 15,88 quilos. Eu trouxe essas pra mostrar pra você. Mas aqui embaixo no vídeo, eu vou deixar o link pra você olhar todas as libragens, todos os preços. É uma linha azul, um azul clarinho, ficou muito top. E no meio da linha aqui ó, ela tem uma parcela de preto pra você saber, né? Que você já chegou aí no meio do carretil. É bem legal, dá pra você diferenciar isso aqui na linha, tá? Ela vem toda ela nessa cor azul, vem aqui com o protetor, já vem aqui com esse protetor aqui ó, no teu carretel, tá? Essa aqui tá inclusive plastificada, não vou abrir senão eu vou estragar o carretel à toa, mas tá aí ó, linha Ion 4X da Dyson. Azulzinho, bem bacana e no meio dela tem ali pelo menos uns 5 metros de linha cinza escura, quase preta, né? Pra você saber que você chegou aí na metade do seu carretel. Eu vou trazer bastante vídeos aí pescando com essa linha pra vocês, pra mostrar a eficiência dela, a maciez dela, a linha 4X, mas que olha, ficou muito, muito, muito bacana. Linha Ion 4X da Dyson. O link desse material tá aqui embaixo, clica lá, você já vai direto lá no Espaço Pesca pra você olhar as bitolas, os valores e se você quiser adquirir, pode adquirir também lá na loja Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma novidade aqui da loja Espaço Pesca. Não deixa de dar aquele jóia pra gente, se inscreva no canal e aciona a sinetinha se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo pessoal. Fui, valeu! Tchau!